Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Guto, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou resolver 30 questões. É uma lista de exercícios muito grande, envolvendo multiplicação de monômios. Vou resolver todas as questões de forma detalhada, explicando passo a passo, e vou te apresentar a minha forma de resolver. Você pode ter a sua, talvez a minha forma de resolver os exercícios vai ser uma forma de complementar a sua maneira de resolver questões desse tipo. Se você nunca estudou esse assunto, eu te garanto que se você assistir a esse vídeo e prestar atenção e tiver um mínimo de base matemática, você vai conseguir compreender. Se você está estudando pela primeira vez, mas muita coisa você ainda não domina, presta atenção na resolução dos exercícios. Tenho certeza que na hora que terminar esse vídeo você vai estar já dominando muito mais esse assunto. E se você já estudou e precisa revisar, exatamente isso, esse vídeo vai servir como uma revisão muito boa para os seus estudos. Para te ajudar, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para você baixar essa lista de exercícios. Isso mesmo, uma versão que você pode baixar todas as questões. E aí o que você pode fazer? Você pode ou salvar no seu celular, ou salvar no seu computador, pode inclusive imprimir. E aí você pode resolver as questões, depois volta aqui e assiste a esse vídeo para comparar as suas resoluções com as minhas. Para não perder o vídeo, eu deixei um link nesse arquivo que você vai salvar. É só clicar nesse link que aparece lá bem no cabeçalho da lista de exercícios, você clica lá nesse link e aí você volta aqui para o vídeo. Uma outra forma, uma sugestão, também é o seguinte. Você pode baixar a lista e aí você vai resolvendo exercício por exercício. Como assim? Resolve o primeiro exercício, dá play no vídeo para ver a correção. Aí viu a correção, pausou, resolve o segundo, depois dá o play no vídeo de novo e vai fazendo isso até completar todas as questões. Bom, como eu disse, são só sugestões, você faz da forma como você achar melhor. Mas a lista, vale lembrar, para você baixar é totalmente grátis, tá bom? Então, tá pronto? Vamos lá comigo. Bom, e aqui a gente tem a primeira multiplicação. Gente, deixa eu já deixar uma coisa bem clara aqui. Para a gente multiplicar monômios, é importantíssimo que a gente domine as técnicas de produtos de potência de mesma base. É importante que a gente conheça as propriedades das potências. Por quê? Porque a gente vai fazer isso o tempo todo. Na hora que a gente multiplica número por número, o resultado dá um número. É só lembrar a tabuada, lembrar os fatos, as operações fundamentais. Mas na hora que a gente multiplica letra, eu não consigo transformar essa letra num número explícito, né? Não tem um cálculo de cabeça. Então, eu preciso utilizar as propriedades das potências. E a que a gente vai utilizar mais aqui, no caso da multiplicação de monômio por monômio, é a seguinte. Quando eu multiplico duas letras iguais, que têm expoentes diferentes, o que eu faço? Na hora de escrever o resultado, eu vou manter a base, vou manter essa letra e aí eu vou somar os expoentes, tá? Então, isso é importantíssimo. Multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Outra coisa, quando a letra aparece sem expoente, ela está sozinha, como nesse caso aqui, isso significa que o expoente do a é 1. Eu não vou ficar escrevendo esse 1 toda hora. Mas é importante, porque na hora que a gente fizer a multiplicação das letras, mesmo o 1 não aparecendo ali, eu vou precisar considerar ele, tá bom? Então, vamos lá. Multiplicação de monômio por monômio. Multiplica número por número, letra por letra. Simples. Vamos ver aqui. 4 vezes 2 dá 8. E a² vezes a é a³, porque, vou lembrar, o expoente aqui é 1. Como a base é a mesma, eu vou manter a base e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Eu não vou ficar falando isso toda hora, tá? Se você achar estranho, se você não estiver entendendo, é porque você precisa revisar esse assunto de propriedades das potências. Aqui no nosso canal tem vídeos falando sobre esse assunto também, tá? Você pode procurar lá, propriedades das potências. Guto, ou propriedades das potências, Aldo Guto, propriedades das potências, Guto Azevedo. Você vai encontrar. Vamos lá. 6a³ vezes 3a. Então, número por número, 6 vezes 3, 18. a³ vezes a vai dar a⁴. Somamos os expoentes. Lembra que o expoente do a é 1. menos 8 vezes menos 4 vai dar mais 32, porque menos vezes menos dá mais. Mais 32. E a² vezes a² vai ficar a, somando os expoentes, 2 mais 2, 4. Ok? Menos 5 vezes 3 dá menos 15. E x⁹ vezes x⁴ vai ser x⁹, 9 mais 4, 13. Viu como é simples? Vamos lá. Aqui eu tenho 24 vezes menos 6. 6 vezes menos 20. Vamos lá. 24 vezes 6 vai dar 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 4 dá 144. Isso aqui é negativo. e a⁶ vezes a² vai dar a⁸. 6 mais 2 é 8. 6, a⁸, vezes menos 9, a⁵. Então, 6 vezes menos 9 dá menos 54. e a⁸ vezes a⁵ dá a⁵, dá a¹, 13. 8 mais 5 dá 13. 24 vezes 4 dá 96. e a⁵ vezes a⁵ é a⁵ mais 5 dá 10. Olha, o primeiro aqui, o coeficiente dele é como se fosse assim, menos 1. É menos 1 o coeficiente. Então, é menos 1x⁷. Menos 1 vezes menos 16 vai dar mais 16. Esse mais aqui é dispensável, mas não tem problema em escrever ele, não. E x⁷ vezes x³ é x⁷, 7 mais 3, 10. Beleza? Ok, aqui eu tenho a multiplicação de frações. Vamos multiplicar as frações, número por número, letra por letra. Então, menos vezes aqui é mais, é positivo quando não aparece o sinal. Então, o resultado é negativo. Eu vou ter uma fração aqui, deixa eu já colocar o traço. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. Tranquilo. E a⁵ vezes a⁴ é a⁵ mais 4, 9. De novo, eu tenho uma fração multiplicada por outra. Positivo vezes negativo vai dar negativo. E agora? 3 vezes 7 dá 21. 5 vezes 5 dá 25. A. a³ vezes a³ dá a³ mais 3, 6. Gente, se der para simplificar a fração, vai lá e simplifica, tá? Não é o caso aqui. 4 vezes menos 5 dá menos 20. E a vezes a² é a, aqui o expoente é 1, né? 1 mais 2, a³. Menos 20, a³. Menos 6 vezes menos 8 vai dar mais 48. a³ vezes a² vai dar a³ mais 2, 5. Maravilha. Menos 5 vezes 9 vai dar menos 45. E a⁴ vezes a³ é a⁴. E a⁴ mais 3, 7. aqui eu tenho a multiplicação de duas frações e já estou observando o seguinte. Aqui eu tenho um 3 e tenho um menos 3 aqui, né? Então, eu vou poder cancelar isso. E o 2 eu vou poder cancelar com 4 também. Mas eu vou deixar para fazer isso depois. Primeiro eu vou escrever essa multiplicação. Assim, ó. Eu sei que menos vezes menos vai dar mais. Mas antes de fazer a conta, eu vou só escrever esse produto aqui. 2 vezes 3. E 3 vezes 4. E a letra? a vezes a⁵ vai dar a⁶, né? Eu somei os expoentes, 1 mais 5, 6. Ó, aqui dá para a gente cancelar. Esse 3 com esse 3. E o 2 com 4. Por quê? Eu posso dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Finalizando, o que sobrou aqui no numerador? 1. Pode ser mais 1, né? E aqui no denominador, o que sobrou? 2. Então, meio a⁶. Se eu quiser, eu posso escrever que é... Como é meio de a⁶, é a metade de a⁶, eu posso também escrever a⁶ dividido por 2. É a mesma coisa. Ok? Muito bem. Aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma letra B que não aparece no segundo aqui, né? No segundo monômio. Então, eu só vou repetir ela, tá? Agora, o A e o A², eu tenho que trabalhar com eles corretamente. 6 vezes menos 3 vai dar menos 18. A vezes A² dá A³. E o B, eu vou simplesmente repetir. Beleza? Aqui eu tenho um número inteiro multiplicando por uma fração. Posso fazer uma coisinha aqui, falar que isso aqui é 5 inteiros. Tá bom? Aí vai ficar assim, ó. Eu sei que aqui é positivo, aqui é negativo, então, o sinal da minha fração é negativo. Em cima vai ficar 5 vezes 8 e 1 vezes 5 embaixo. Ok? E as letras? A² vezes A dá A³. B vezes B elevado a 7 e dá B elevado a 8. Olha, não precisa fazer isso que eu fiz aqui, não. Você já pode fazer a multiplicação direto. Mas é porque eu gosto de cancelar os termos que são comuns quando eu tenho fatores, né? Quando eu tenho multiplicação no numerador e no denominador da fração. O que sobrou, então, aqui? Menos 8 sobre 1, que é menos 8. Menos 8, A elevado a 3, B elevado a 8. Ok? Aqui é uma fração positiva multiplicada por uma fração positiva também, então, o resultado é positivo. E eu vou escrever assim, ó. 3 vezes 7. Eu deixo para fazer a multiplicação dos números depois, porque eu consigo ver se dá para cancelar alguma coisa. Sobre 7 vezes 5. As letras já dá para multiplicar. x² vezes x³ é x elevado a 2 mais 3, 5. E o y? y vezes y² é y³. Correto? Vamos lá. Posso cancelar o 7 com o 7. O que é que fica aqui? 3 quintos de x elevado a 5y³. Ok? Muito bem. Aqui eu vou fazer o seguinte. Em cima eu tenho 1A vezes B. Quanto que é 1A vezes B? É A vezes B, que é AB. E no denominador, 2 vezes 3 dá 6. Se eu quiser escrever 1 sexto de AB, também é a mesma coisa. Porque 1 sexto de AB é a mesma coisa que dividir AB por 6. Tá? Ah, legal. Aqui eu já tenho uma coisinha mais complexa, né? Mais elaboradinha. Mas vai dar certo. Olha, eu sei que menos vezes menos dá mais. Então, o resultado aqui já é uma fração positiva. Como eu já fiz nos anteriores, eu não vou multiplicar os números diretamente. Eu já vou escrever a multiplicação aqui primeiro, depois eu faço os cálculos. Então, 8 vezes 3. E 7 vezes 4. A² vezes A³ é A² mais 3, 5. E B² vezes B vai ser B² mais 1. Não esquece, quando o expoente não aparece, ele é 1. Então, B³. Agora, olha só. 8 e 4. 8 é múltiplo de 4. Então, os dois dividem por 4. Se eu divido 4 por 4, dá 1. Se eu divido 8 por 4, dá 2. Estou usando aquela técnica do cancelamento que a gente aprende lá na multiplicação de frações, lá no ensino fundamental. Bom, a gente ainda está no ensino fundamental. Esse assunto aqui é de ensino fundamental. Mas lá no início do ensino fundamental 2, no sexto ano, quando a gente está estudando multiplicação de frações. Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. 7 vezes 1 dá 7. Eu poderia colocar esse sinal mais aqui. Ele é dispensado. E o restante? A elevado a 5. B elevado a 3. Ok? Aqui eu tenho 3 monômios. Vamos lá. O sinal do 3 é positivo, né? E aqui vale lembrar que o coeficiente é menos 1. Então, mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Multiplicando o número por número. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 1, 27. A ao quadrado vezes A ao quadrado vezes A vai dar A elevado a 2, mais 2, 4, mais 1, 5. E o B? B vezes B, vezes B, é B ao cubo. Lembra que o expoente é 1, 1 e 1. Na hora que eu somo os expoentes, 1 mais 1, mais 1 dá 3. Tá bom? Então, esse 7 aqui ficou esquisito, né? 27A elevado a 5B ao cubo. Ok? Aqui, novamente, eu tenho 3 monômios sendo multiplicados. Lembra que o sinal do 5 é mais. Vamos primeiro multiplicar os sinais. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Agora, multiplicando os números. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. Agora, as letras. O x ao cubo só aparece no primeiro. Vamos repetir aqui. O y. Aqui, eu tenho y vezes y ao quadrado. Então, isso dá y ao cubo. E o z? O z aparece aqui e aqui. Então, eu tenho z vezes z elevado a 5, que é z elevado a 6. Ok? Aqui, eu tenho frações e tenho também número inteiro. Deixa eu estender isso aqui. Para poder virar um número, uma fração também. E lembra que o sinal do 8 aqui é positivo. Tá bom? Lembra que o sinal do 3 quintos é positivo também. Primeiro, para a fração, para a multiplicação das frações, eu não vou fazer a conta direto. Eu vou só escrever aqui o produto. Depois, eu faço as contas, porque é que eu consigo cancelar alguma coisa, né? Então, olha. 3 vezes 10 vezes 8. E aqui embaixo, 5 vezes 3 vezes 1. E as letras? A vezes A, vezes A, A ao cubo. B. B vezes B, vezes B, B ao cubo. E C, só aparece no último, repete aqui. Dá para cancelar alguma coisa? Com certeza. O 3 e o 3 vão cancelar. 10 e 5 dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Acho que não dá para cancelar mais nada, não. Vamos lá. Quanto que vai ficar, então? No numerador, eu vou ter 2 vezes 8, que dá 16. No denominador, eu vou ter 1 vezes 1, que é 1. Ficaria 16 inteiros. Eu posso simplesmente escrever 16. E agora, A ao cubo, B ao cubo, C. O que a gente não pode esquecer, que eu não fiz no início, mas a gente vai fazer agora? Multiplicar os sinais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Então, aqui é um sinal negativo. E aqui é negativo também. Tá bom? Ok, aqui vai ficar 12 inteiros, aqui menos 3 inteiros. Lembra que o sinal do 12 é positivo, do 2 nonos também é positivo. Vamos escrever, então, aqui a fração, mas antes vamos multiplicar os sinais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Agora, multiplicando os números. 12 vezes 3 vezes 2. Certo? E no denominador, o que a gente tem? 1 vezes 1, vezes 9. Agora, as letras, vamos direto. A ao cubo, vezes A, vezes A. Então, vai ficar A elevado a 3, mais 1, 4, mais 1, 5. B. B vezes B ao cubo, dá B elevado a 4. Vezes B elevado a 2, B elevado a 6. Só somar os expoentes. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. E o C só aparece no último. Vai ficar aqui. Ok? Então, vamos lá. O 3, eu posso dividir por 3. O 9, eu também posso dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Mas, repare que o 12, eu posso dividir por 3 e o 3 também. Então, vamos lá. Dividido de novo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 12 dividido por 3 dá 4. E vou fazer na linha de baixo aqui para não embolar muito lá em cima. Quanto que dá isso? No numerador, sobrou 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Com esse sinal negativo aqui. E o denominador vai ser 1 vezes 1, vezes 1, que é 1 mesmo. Então, eu vou deixar só o número inteiro. Então, vai ser menos 8, A elevado a 5, B elevado a 6, vezes C. Ok? Maravilha. Eu vou fazer na linha de baixo. Primeiro, vamos multiplicar os sinais. Menos vezes menos. Mais, mais vezes menos, menos. A multiplicação, eu ainda não vou fazer dos números, eu só vou escrever o produto aqui. Então, 3 vezes 7, vezes 10. E no denominador, 7, vezes 5, vezes 8. E as letras? x², olha só. x² só aparece no primeiro, y² só aparece no segundo, z² só aparece no terceiro. Então, é só repetir isso aqui. x², y², z². Agora, vamos cancelar aqui. 7 vai cancelar com 7. O 10 e o 5 podem ser divididos por 5. 5 por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Correto? Mas o 2 e o 8 podem ser divididos por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Maravilha. O que a gente faz agora? Finaliza a multiplicação. 3 vezes 1 dá 3. Lembra que tem um sinal negativo. 1 vezes 4 dá 4. E a parte literal é só repetir, porque a gente já fez o cálculo antes. x², y², z². Ok? Vamos lá. Primeiro, vamos aos sinais. Aqui é mais, aqui é mais. Vou transformar isso em uma fração. Então, o que é que nós vamos ter? Primeiro, multiplicando os sinais. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Agora, vamos deixar evidente o produto aqui no numerador. 3 vezes 4, vezes 18. E no denominador, 1, vezes 9, vezes 1. As letras, A vezes A, vezes A, A³. B vezes B, aqui do último, B². C vezes C, C². Prosseguindo, vamos lá. Vamos cancelar aqui. O 3 e o 9 dividem por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Mas o 18 e o 3 dividem novamente por 3. 18 dividido por 3 dá 6. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, no numerador, o que é que ficou? 1 vezes 4, 4. 4 vezes 6, 24. E no denominador, 1 vezes 1, vezes 1, que dá 1. Então, não precisa escrever o denominador. Vai ser menos 24. Deixa eu colocar com a caneta preta. Menos 24, A³, B², C². Essa é a resposta, tá bom? Muito bem. Aqui eu posso colocar A sobre 1. Aqui eu posso pôr sobre 1 também, se eu quiser. O que é que a gente vai ter? Vamos multiplicar os números primeiro. Aqui no numerador vai ter 21. Como tudo é positivo, eu não preciso ficar preocupado com sinal. Então, 21. E aqui embaixo, o que é que eu vou ter? 3 vezes 6. Porque vai ser 1 vezes 3, vezes 6, vezes 1. Não precisa colocar 1. E a parte literal, A vezes A, vezes A, vezes A, é a elevada a 4. Antes de finalizar, vamos simplificar. 21 dividido por 3, que dá 7. E 3 dividido por 3, dá 1. Finalizando, o que a gente tem? No numerador, 7. No denominador, 1 vezes 6, dá 6. A elevado a 4. Certinho? Muito bem. Aqui deixa eu colocar o número 1 aqui embaixo. Aqui deixa eu pôr o número 1 aqui embaixo também. Primeira coisa, vamos multiplicar os sinais. Multiplicando os sinais. Menos vezes menos dá mais. Aqui não tem sinal, então é positivo. Mais vezes mais dá mais. Posso colocar o mais aqui, mas é dispensável e nem preciso. Agora, o produto eu só vou evidenciar. 15 vezes 2, vezes 3 no numerador. E no denominador, 1 vezes 5, vezes 1. Agora, vamos às letras. A ao quadrado, vezes A, vezes A ao quadrado. Dá A elevado a 5. 2 mais 1, 3 mais 2, 5. Agora, o B. B elevado a 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Agora, vamos simplificar essa multiplicação de números aqui. Por quê? 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 5 dividido por 5 dá 1. Dá para simplificar mais? Não, não dá. Repare que o denominador vai ser só 1. Então, eu não preciso colocar. Então, o numerador vai ser 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Como não vamos escrever o denominador, vamos deixar só o 18 aqui. 18, A elevado a 5, B elevado a 6. Certo? Vamos lembrar que o sinal aqui é positivo. Primeira coisa que a gente faz, multiplicar os sinais da fração, das frações, né? Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então, o resultado é positivo. Posso escrever um mais aqui ou é dispensado. Agora, os números. Eu vou só evidenciar o produto. Então, 3 vezes 4, vezes 3. E no denominador, 2 vezes 9, vezes 7. E a parte literal? Olha, eu vou colocar na ordem alfabética já de uma vez. Eu estou vendo que tem um A sobrando aqui. Vamos colocar esse A. Depois, eu tenho um X. Agora, o Y aparece aqui e aqui. Y vezes Y, Y². E o Z? Aparece aqui e aqui. Z³. Está ouvindo um cachorrinho latindo? E ele continua latindo assim. Eu vou esperar. Voltamos. Depois das latidas do cachorrinho. Vamos lá. O 3 e o 9 podem ser divididos por 3. Mas, presta atenção. 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui no numerador, eu vou ter um 9. Mas, aqui embaixo, eu tenho um 9 também. Então, eu posso cancelar esse 9, que apareceria no numerador, com o 9 do denominador. Ok? O 4 e o 2 dividem por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Não dá para cancelar mais nada. Vamos finalizar. Aqui, eu vou ter no numerador 2. No denominador, eu vou ter 7. 1 vezes 7 dá 7. E a parte literal, gente, é só repetir. AXY²Z³. Ok? Aqui, a gente tem números decimais. Quem não gosta muito de trabalhar com números decimais, pode transformar em fração. Muita gente faz isso. Eu vou fazer e vou transformar em fração. Mas, não é porque eu não gosto de trabalhar com decimais, não. É só para usar frações que a gente pode continuar usando aquela ideia do cancelamento também. Então, eu vou ter aqui. Seria menos 14 décimos vezes 0,1 dá 1 décimo. Vou pôr mais 1 décimo. vezes, menos 0,2 dá menos 2 décimos. Guto e as letras? Calma, as letras eu vou escrever agora. Eu já vou fazer a multiplicação. x² vezes x dá x³. x³ vezes x², x⁵. E o y? y vezes y² dá y³. Ficou só a multiplicação para a gente fazer. Então, eu vou cancelar já aqui algumas coisas que eu estou vendo que eu consigo fazer. Por exemplo, o 14 e o 10. Eu posso dividir por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 10 dividido por 2 dá 5. Eu posso simplificar essa fração aqui. Dividir por 2 os dois termos. 2 dividido por 2 dá 1. e 10 dividido por 2 dá 5. Beleza? Agora, vamos finalizar isso aqui. Vamos multiplicar os sinais primeiro. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos mais. Então, o resultado é positivo. Nem preciso escrever se eu não quiser. E a minha fração? 7 vezes 1 dá 7. Então, no numerador eu tenho 7. E no denominador? 5 vezes 10 dá 50. 50 vezes 5, 250. Então, 7,250 avos. E a parte literal? x elevado a 5, y elevado a 3. Ah, então quer dizer que se eu multiplicasse esses números aqui, eu ia encontrar 7,250 avos? Não. Você nem ia achar 7,250 avos. Você ia encontrar um número decimal. Se eu dividir 7 por 250, é exatamente esse número decimal que a gente vai encontrar. Tá bom? Mas tanto faz se você trabalha com fração ou com número decimal. Todas as frações aqui, esse número também, são positivos. Então, já sei que o resultado vai ser positivo. Vamos lá. Eu vou escrever primeiro a multiplicação dos números sem fazer a multiplicação. Depois eu me preocupo com isso. Então, no numerador eu tenho 1 vezes 10 vezes 14. E no denominador eu tenho 10 vezes 7 vezes 1. E as letras A vezes A, A². O B só aparece aqui no primeiro monômio, eu vou repetir. E o C só aparece no último monômio, também vou repetir. Agora, eu posso cancelar esse 10 com esse 10. E o 14 e o 7, ambos são divisíveis por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 14 dividido por 7 dá 2. Finalizando, eu vou ter no numerador 2 e no denominador eu vou ter 1. Então, basta colocar 2. Estou colocando com a caneta vermelha. Deixa eu pôr com a caneta preta. Então, vai ficar 2A²BC. Ok? Muito bem. Depois dessas 30 questões, desses 30 exercícios, você se sente mais seguro, mais confiante, está dominando mais esse assunto de multiplicação de monômios, envolvendo frações ou decimais ou números inteiros. Eu espero que sim. Esse era o objetivo. Se você ficou comigo até agora, vou te pedir 3 favores. Se você quiser, se você puder fazer esses favores, eu vou ficar muito grato. Se não, eu vou ficar grato da mesma forma por você ter assistido esse vídeo até aqui. Tá bom? Mas uma forma de você retribuir a sua gratidão, se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, a primeira é, se você ainda não é inscrito nesse canal, você pode fazer isso agora mesmo, clicando nesse botão Assinar Canal, ou então aí um pouquinho abaixo tem um botão grande, vermelho, escrito Inscrever-se. Pode descer a tela aí que você vai ver esse botão. E aí pode ativar as notificações clicando no sininho, se você quiser. O segundo favor é, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, que estão estudando esse mesmo assunto que você na escola, se foi útil para você, pode ser que seja útil para eles também. Se você conhece alguém que está estudando esse assunto, e puder, manda esse vídeo para eles também. E o outro favor, também não vai te dar trabalho nenhum, é deixar o seu like, deixar o seu joinha, porque quanto mais likes esse vídeo tiver, maior é a chance dele ser mostrado para outras pessoas que estão interessadas no mesmo assunto que você, que é multiplicação de monólogos. Tudo bem? Se você puder fazer esses favores, ficarei muito grato. Mas como eu disse, já estou grato por você ter ficado até aqui comigo. Então eu fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos, e até a próxima. Tchau, tchau.